Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do WebMundo.com, o canal que ajuda você a aprender mais sobre tecnologia. Aqui é o Renato Sanches e hoje vamos aprender a como instalar um ambiente de desenvolvimento Java, ou Java JDK, juntamente com a ferramenta de desenvolvimento NetBeans IDE. Então, se você se interessa por esse assunto, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E vamos para mais uma videoaula após a nossa vinheta. Ok, estamos de volta e esse é o conteúdo que iremos abordar nesta aula. Iremos descobrir o que é o Java JDK e para que ele serve. Iremos aprender como funciona o ambiente de desenvolvimento Java, a diferença entre JDK, JRE e JVM e o que é uma IDE. Na sequência, vamos instalar o Java JDK e o NetBeans IDE. E finalizando, iremos criar um projeto no NetBeans. Vale lembrar que você pode acessar o tópico desejado desta aula clicando no link na marca de tempo na descrição deste vídeo. Este é o nosso primeiro vídeo sobre desenvolvimento de aplicações de Java. Outros estão em produção. Caso você goste do assunto, deixe seu like, comentário e indique este vídeo aos seus amigos. Assim, podemos saber que este conteúdo é relevante e produziremos mais conteúdo sobre o assunto. Estes são os requisitos e recursos que iremos utilizar nesta aula. Para executar os procedimentos apresentados aqui, você irá precisar do Windows instalado em seu computador. Vale lembrar que todo o roteiro, arquivos e links estão disponíveis no site webmund.com. O link está na descrição deste vídeo. Caso você queira ver uma versão desta aula para o sistema operacional Linux, deixe seu pedido nos comentários. Outra dica é a nossa loja virtual, uma parceria do webmund.com com as maiores plataformas de comércio eletrônico do Brasil. Lá você encontra uma ampla variedade de produtos, de lojas renomadas com preços imperdíveis. E lembrando que comprando em nossa loja, você apoia a criação de vídeos gratuitos em nosso canal. Venha nos conhecer. Acesse bit.ly barra loja WM. Com tudo certo, vamos em frente. Nesta sessão, vamos aprender o que é o Java JDK e para que ele serve. O JDK, abreviação de Java Development Kit ou Kit de Desenvolvimento Java, é um conjunto de utilitários que permite a criação de sistemas ou softwares na plataforma Java. É composto por um compilador e bibliotecas. Agora vamos entender como funciona o desenvolvimento em Java. Para isso, vamos utilizar o exemplo de um aplicativo de pedido. Este aplicativo irá funcionar em qualquer dispositivo, o que é uma característica muito interessante da plataforma Java. O código do aplicativo de pedidos é escrito em um documento, um arquivo texto na linguagem Java. E salvamos este arquivo com a extensão .java. O Java é considerado uma linguagem de alto nível, ou seja, seus comandos são parecidos com comandos da linguagem humana em inglês. Após escrever o código Java, o mesmo é submetido ao compilador JavaC que está contido na JDK. O compilador verifica a existência de erros e gera um outro arquivo chamado bytecode, com a extensão .class. Para executar um arquivo bytecode em outro computador, é necessária a instalação do JRE ou Java Runtime Environment. Existe um JRE para cada sistema operacional ou ambiente específico, como Windows, Linux ou Mac. A JRE contém a JVM ou Java Virtual Machine, que é responsável por executar o arquivo bytecode gerado pelo compilador. Como existe uma JRE ou JVM para cada ambiente, com o Java, com apenas um código, você pode executar o seu programa em diversas plataformas. Porém, você deve estar se perguntando, JRE, JVM, JDK, a princípio é um pouco confuso, são muitas siglas. Por isso, vamos detalhar um pouco mais na próxima sessão. Nesta sessão, vamos aprender a diferença entre JDK, JRE e JVM. O JDK, como vimos anteriormente, é um pacote de utilitários que se destina a desenvolvedores Java. Ou seja, se você quer desenvolver em Java, você precisa ter o JDK instalado em seu computador. O JDK já possui o JRE juntamente com a JVM no mesmo pacote. Já o JRE ou Java Runtime Environment é um pacote de utilitários destinado à execução dos programas feitos em Java. Este pacote deve ser instalado em todo computador ou dispositivo que irá executar um programa criado em Java. A JRE, por sua vez, contém a JVM. A JVM, ou a Java Virtual Machine, é uma máquina virtual que executa o arquivo bytecode compilado pelo Java Compiler. Tanto o JDK quanto o JRE podem ser baixados no site do fabricante do Java, a Oracle. Os links estão no site webmund.com que está na descrição deste vídeo. Agora que conhecemos a dinâmica do desenvolvimento Java e suas características, vamos aprender o que é uma IDE de desenvolvimento e na sequência vamos falar especificamente sobre uma bem conhecida no mundo Java, que é o NetBeans IDE. O IDE, do inglês Integrated Development Environment, é um ambiente de desenvolvimento integrado. O NetBeans IDE é um programa de computador que reúne características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software com o objetivo de agilizar este processo. O NetBeans IDE é uma ferramenta de desenvolvimento integrado que é gratuito e de código aberto para desenvolvedores de software em diversas linguagens. O NetBeans pode ser executado em diversas plataformas como Windows, Linux e MacOS. Vamos pôr a mão na massa e baixar os programas de instalação do JavaJDK e do NetBeans. O primeiro programa que iremos baixar é o JavaJDK. Para isso, vou acessar o site da Oracle e efetuar o download do JDK. O endereço de download do programa está disponível no site webmund.com. Nesta aula, vamos instalar o JavaJDK 15SE ou Standard Edition. Como o meu computador é 64-bit, irei localizar o instalador Windows X64 Installer e clicar em baixar. Na tela, aceito os termos de licença e clico em download. E na sequência, vamos baixar também o instalador do NetBeans, conforme passos em tela. Nesta aula, vamos baixar o NetBeans, a versão 12.1. Mas você pode baixar também a versão 12 LTS Long Term Support, que é uma versão que tem suporte estendido. Após o download dos programas, vamos iniciar a instalação do JavaJDK. Para isso, vou clicar no instalador baixado do site da Oracle e iniciar a instalação do JDK. A instalação do Java Development Kit é bem tranquila, no estilo NNF ou Next Next Finish. Após finalização da instalação do JDK, vamos configurar as variáveis de ambiente do sistema operacional e o path, que são necessários para a execução correta do Kit Desenvolvimento Java. Para isso, vou fechar a janela do instalador e irei acessar o local onde foi instalado o JDK. Em meu caso, arquivos de programa, Java e o diretório JDK 15.0.1. Na sequência, na barra de pesquisa, irei digitar Variáveis de Ambiente de Sistema e acessar a opção Editar Variáveis de Ambiente de Sistema. Com a tela Propriedades do Sistema aberta, irei clicar no botão Variáveis de Ambiente. Na tela Variáveis de Ambiente, em Variáveis de Sistema, irei clicar no botão Novo para criar uma nova variável de ambiente. Na tela Nova Variável de Sistema, irei digitar em Nome de Variável, o nome Java Underline Home. E em Valor da Variável, irei informar a pasta onde está instalado o JDK. No meu caso, C Program Files Java barra JDK 15.0.1. E após isso, clicar em OK. Na sequência, irei procurar a variável Path em Variáveis do Sistema e clicar no botão Editar. Na tela Editar Variável de Ambiente, irei clicar no botão Novo e, nesta tela, informar o local onde foi instalado o JDK e seus binários. No meu caso, C Program Files barra Java barra JDK 15.0.1 barra Bin. E na sequência, clicar no botão OK e depois OK novamente. Agora vamos verificar se a instalação do JDK está correta e em funcionamento. Para isso, irei acessar o novo terminal do Windows. Caso você não tenha ele instalado em seu computador, saiba que já fizemos uma videoaula sobre o assunto. Basta clicar no card que está aparecendo no topo da tela ou no link na descrição deste vídeo. Mas caso não tenha o novo Windows Terminal, você pode usar o prompt de comando do DOS ou o PowerShell para testar se a versão está funcionando. Com a tela do PowerShell aberta, irei digitar o comando java-menos-version. E o sistema deverá apresentar uma tela como esta, informando a versão do Java, do Runtime e da VM. Com isto, a instalação do JDK está finalizada. Vamos agora instalar o NetBeans IDE. Com o JDK instalado, vamos partir para a instalação do NetBeans IDE. Para isso, vou executar o programa instalador baixado do site da Apache.org. A instalação do NetBeans é bem tranquila, no padrão NNF ou Next Next Finish. A partir da primeira tela, clique no botão Next. E nesta tela, clique na caixa de seleção para aceitar os termos de licença. E em seguida, no botão Next. Nesta tela, informe o local onde será instalado o Apache NetBeans. E onde está localizado o seu Java JDK. No meu caso, está no C, Program Files, barra Java, barra JDK 15.0.1. E na sequência, irei clicar no botão Next. Nesta outra tela, irei clicar na caixa de seleção Check Update, para que o próprio NetBeans verifique se existem atualizações do programa. E na sequência, clique no botão Install. Com isso, a instalação do NetBeans será iniciada. Ao término da instalação, será apresentada uma tela como esta. E clique no botão Finish. E como podemos ver, o ícone do NetBeans já está na área de trabalho. E desta forma, temos o NetBeans instalado em nosso computador. Na próxima sessão, vamos ver como criamos o nosso primeiro programa em Java, através do NetBeans. Nesta sessão, vamos aprender a como criar nosso primeiro programa Java no NetBeans IDE. Para isso, vou clicar no ícone do Apache NetBeans na área de trabalho, para abrir o programa. Para criar nosso primeiro programa Java, clique no menu File, e depois escolha a opção New File. Na tela Choose File Type, escolha a opção Other. E depois, em File Types, escolha o item Java File. E depois na tela Name and Location, em File Name, digite Olá Mundo. E clique no botão Finish. Veja que o NetBeans cria automaticamente a estrutura de um programa Java. Agora vamos imprimir a palavra Olá Mundo na tela. Para isso, abaixo da instrução Public Static Void, irei digitar o comando System.out.println e entre parênteses e aspas duplas, irei digitar Olá Mundo. E para encerrar a linha, irei colocar um ponto e vírgula. Para executar nosso programa, acesse o menu Run e escolha a opção Run File ou Shift F6. Com isso, o programa Java será executado e o resultado será exibido na guia Output no canto inferior da tela do NetBeans. Parabéns! Fico muito feliz em ver você aqui em nosso canal. Espero que este conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Caso tenha alguma dificuldade, nos envie uma mensagem que será um prazer em lhe ajudar. O WebMund é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Se você gosta de nossas aulas e conteúdo, esta é uma oportunidade de você nos ajudar doando qualquer valor através do PayPal. O endereço está na tela bit.li.ajudawebmund. Esses recursos nos ajudam na produção de conteúdo e na manutenção do canal. Mas lembrando que é só uma doação. É só se você quiser, é claro. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Assim você informa ao algoritmo do YouTube que este conteúdo é relevante e possibilita com que mais pessoas possam conhecer este vídeo. Te convido a conhecer outros vídeos do canal e a visitar o site www.webmund.com para conhecer outras dicas e tutoriais de tecnologia. No mais, agradeço a sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho